Oi gente, esse EP é totalmente gravado nas coxas, gravado independentemente, então foda-se você, foda-se os seus comentários, foda-se se ficou ruim, foda-se se ficou mal gravado, foda-se se tá sem tempo, foda-se se tá fora do flow, foda-se se a base tá zoada, foda-se se o sistema é tosco, foda-se, foda-se, foda-se e foda-se você. Obrigado.